Pessoal, vamos falar sobre um estudo da Royal Society, lá de Londres, que chegou à conclusão de que banir pessoas por opiniões erradas em assuntos científicos, por desinformação científica, como eles estão chamando, é pior de tudo. Não ajuda em nada nesse tema. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Macarronada e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se quiser comprar merchandising nosso, é só ir lá na nossa loja no pimentanocafé.com.br barra visão libertária. Tem o link aí na descrição do vídeo. Bom, pois bem, a Royal Society é uma entidade bastante reconhecida no mundo científico, faz muitas pesquisas e coisas e tal, e recentemente fez esse relatório aqui The Online Information Environment, ou seja, o Ambiente de Informação Online e que fala sobre o problema de você ter, hoje em dia, várias teorias da conspiração meio malucas, o que ele chama aqui de desinformações científicas. Desde Terra Plana, 5G causa problemas, enfim, tem um monte de história de desinformação científica que tem na internet. De fato, tem. A gente falou outro dia lá no Visão Libertária, fiz um vídeo sobre o pessoal que tem a teoria de que o Império Romano nunca existiu e coisa e tal. Enfim, tem teorias malucas aí pra todo quanto é lado, né? E o que diz o relatório? O relatório fala, olha só, Apenas deixe os anti-vaxxer, os negacionistas do clima e o pessoal da teoria da conspiração 5G viver sem a ameaça constante de remover ou de ser banido, né? Por quê? Pelo menos eles não fogem para locais ainda mais radicais pra sites, ainda mais radicais pra partes mais obscuras ainda da internet. Essa foi a conclusão desse relatório aqui. Na verdade, o relatório tem um monte de recomendações, tá? Se você olhar, é um relatório bem completo, tem um monte de coisa aqui. O que eles falam só é que justamente não vale a pena banir simplesmente a desinformação. Isso não é um caminho adequado, isso leva a piora. E é fácil de ver, né? Eles falam mais aqui. Isso acaba, na verdade, na cabeça dessas pessoas, confirmando a teoria delas. Então elas acabam acreditando, na verdade, mais naquele ponto, né? E como elas vão pra esses nichos obscuros da internet, esses problemas todos aí, eles acabam sendo menos atingidos, sendo menos expostos ao contraditório. E isso é um problema. Então o ideal é quanto mais você deixar a pessoa falar, é melhor. Por quê? Porque enquanto ela tá falando no fórum mais livre possível, mais pessoas estão ouvindo aquilo ali, mas mais pessoas estão também aptas a criticar, a falar, a contradizer, a fazer o contraditório. Se você proíbe a pessoa de falar, ela não vai deixar de pensar aquela coisa e acaba fugindo, se refugiando num fórum obscuro, onde ela não deixa de pensar naquela coisa e não deixa também de tentar captar outras pessoas pra teoria da conspiração dela, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito curioso, né? Porque eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Você sabe, do ponto de vista da ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta. Você deve poder falar qualquer coisa, não apenas verdades, não apenas coisas científicas. Você deve ter o direito de falar o que você quiser. E é lógico, do ponto de vista da ética libertária, isso acontece simplesmente porque a ética é definida pela propriedade privada, então eu não sou proprietário do seu cérebro, da sua boca, dos seus dedos, pra você digitar lá no teclado. Então, meu amigo, quem é proprietário é você, você faz o que quiser com isso, eu não tenho nada a ver com o que você pensa. Agora, como eu já apontei em vários vídeos aqui, isso também tem um fator utilitário, isso também tem um peso utilitário muito grande. É melhor deixar as pessoas falarem as coisas do que censurar essas pessoas. Por quê? Porque isso ajuda a você a convencer a pessoa do contrário. Você calar a pessoa, ao contrário, você vai segregar a pessoa, aí que ela não vai acreditar mesmo na história e vai se juntar só no grupo dela e vai formar uma bolha de conhecimento muito mais estanque do que você tem hoje. Então, banir, censurar é uma coisa ruim, prejudica a discussão, mesmo quando a pessoa fala coisas idiotas. E eu vou além, o estudo deles aqui fala que... Ah, não, é sobre desinformação científica, como eles chamam aqui. Ah, essa teoria de que 5G causa problemas mentais, ou problemas de saúde nas pessoas. Tem gente que acha que até que 5G causa Covid, um negócio assim. Isso é teoria da conspiração, não existe isso. Radiação eletromagnética, a gente já é banhado em radiação eletromagnética de todo tipo. Interferência em avião é uma coisa. Agora, causar problemas de saúde num ser orgânico como nós, não tem essa, não existe isso. Antiváxer também, vocês sabem, eu sou um fã de vacinas, acho vacina um negócio excelente, a nossa qualidade de vida se deve em muito a invenção das vacinas. Eu tenho alguns questionamentos sobre o uso de vacinas na Covid, eu já expliquei pra vocês, é muito mais sobre a estratégia como isso foi usada, do que a questão da eficácia ou da validade médica da vacina em si. E, isso aqui, meu amigo, negadores do clima, aí pode botar esse carimbo em mim, esse carimbo eu aceito. Enfim, no final das contas, qualquer que seja a teoria maluca, terra plana, Roma não existe, esse tipo de coisa, deixa o pessoal falar. Eles vão estar expostos ao contraditório, a pessoas contradizendo. Se você bloqueia, se você proíbe a pessoa de falar, só piora a situação. Eu vou além disso, tá? Eu digo que também outras coisas idiotas, como nazismo, racismo, comunismo, socialismo, essas coisas, as pessoas devem continuar tendo o direito de pregar essas ideias, elas não devem ser caladas, não se deve proibir de se falar em comunismo, ou proibir de se falar em nazismo e coisa e tal, pelo mesmo motivo. Porque se você proíbe, se você banha o conteúdo, as pessoas, na verdade, se radicalizam mais. Na verdade, tá dando uma confirmação daquilo. A pessoa passa a se sentir, olha só, estão me expulsando porque eu falei alguma coisa que mexeu com eles, que realmente teve impacto. Então, você só piora a situação. Deixa o pessoal falar a besteira que quiser. É o melhor dos mundos pra todo mundo. Tomara que o YouTube veja isso daqui e tome como uma posição deles lá. Porque, como eu disse, na ética libertária, a liberdade de expressão não importa se é bom ou se é ruim. Não. É propriedade privada. Você tem o direito de falar o que você quiser, ponto final. O resto, como é que vai ser se é bom ou se é ruim, deixa pra lá. Mas, além disso, neste caso, da informação descentralizada, do direito de você falar, da liberdade de expressão, certamente é bom, é positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.